Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 22, nós vamos ler algum versículo, você vai ver um homem aqui, que tinha um chamado de Deus, ele nasceu no tempo certo, no tempo de um grande problema, e olha, crianças todas estavam morrendo, jogando no rio, sendo afogada, e ele nasceu no tempo certo, embora todo mundo olhava e falava assim, ah esse homem chamado Moisés, nasceu num tempo de errado, olha o tempo que ele nasceu, um tempo que estão matando as crianças, ei, muitas vezes o tempo, não é aquilo que teus olhos veem, mas é aquilo que Deus preparou, e esse tempo aqui, olha o que está escrito, nós sabemos que Moisés foi libertar o povo do Egito, certo? Amém? Todos lembram dessa história? Das dez pragas que caíram lá, aí abriu-se o mar, o maná que caía do céu, a nuvem que protegia durante o dia, o fogo durante a noite, a água que dava ali, é, pra eles de beber, a roupa não encolheu, não se perdeu, não envelheceu, viveram quarenta anos ali, sem trocar de roupa, sem passar na loja, sem passar no shopping, gente, você tem ideia? Quarenta anos sem ir no shopping? Ah, pra alguns iam falar assim, sem ou não, oh, aleluia, que eu nasci nesse tempo, mas houve esse tempo, esse era um homem de Deus, Deus escolheu ele, até pra guardar ele da morte, pra salvar uma nação, mas só que esse homem, em dado momento, ele tentou fazer aquilo que Deus ia fazer com ele mais pra frente, ele tentou fazer antes, e o fazer antes, da vontade de Deus, tem problema, vamos ler o que está escrito? Olha aqui no versículo de número 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras, para um pouquinho, Moisés foi um cara criado na melhor escola, era um homem que tinha autoridade, porque ele estava falando em nome de um rei, estava falando em nome de uma pessoa poderosa, e além de tudo isso, a palavra, a forma que ele falava, persuadia, ele colocava, ele era um bom orador, vamos abrir aspas, fecha aspas, que depois, quando ele foi servir a Deus, ele já falou, até que não sabia falar, percebe o que está falando aqui? Ele falou assim, olha, o versículo 22, vamos ler de novo, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras, mas lá quando Deus chamou ele, ele falou assim, como pode ser eu Deus? Eu não sei nem falar direito, ele falou assim, não adianta você fugir, é você mesmo, a gente começa a ver aqui, que talvez aquilo que ele falou que não podia falar, podia ser até uma desculpa, porque se ele era poderoso em palavras, então ele tinha condições de persuadir, de falar com alguém com autoridade, talvez mesmo na sua forma de gagueira, que talvez muitos interpretam dessa forma, mas ele era uma pessoa poderosa, e Deus queria essa pessoa, mas não no tempo dele, mas no tempo de Deus, se a gente continuar lendo um pouquinho, o versículo número 23 diz assim, quando completou 40 anos, veio-lhe a idade de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, o que aconteceu? Quando ele completou 40 anos de idade, ele falou assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou visitar o meu povo, o povo de Israel, vou lá na casa deles, vou lá onde eu nasci, e ele se sentia o cara poderoso, porquê? Porque ele nasceu num berço, cresceu num berço, que não era o berço de Joquebed e Anrão, que são os seus pais, mas ele cresceu num berço esplêndido, lugar rico, e ele de repente volta para ver o seu povo, o povo simples, o povo escravizado, o povo massacrado, o povo sofrido, e ele vai lá ver esse povo, a palavra de Deus diz que 40 anos ele completou, ele falou, ah, lembrei, vou visitar o meu povo, aí o versículo 24 começa a ensinar algumas coisas para nós, que Moisés, ele viu um homem, tratando injustamente, né, o seu povo, alguém do seu povo, um egípcio, fazendo mal para os seus irmãos, a sua nação, o povo de Israel, estava sendo massacrado, e ele viu um egípcio, de repente batendo, em um dos seus irmãos de Israel, e o que que ele fez? versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a idade de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio, irmãos, ele chegou naquele tempo, com todo o poder que era dele, não era o poder que emanava, que vinha de Deus, e ele foi lá e fez justiça com as suas próprias mãos, matando um egípcio, que estava fazendo mal, estava maltratando um dos seus irmãos de Israel, e quando ele fez isso, sabe o que que ele esperava? Que os seus irmãos falassem assim, oh, ele está do nosso lado, olha aí, um cara poderoso do nosso lado, e o interessante meus irmãos, que quando a gente continua lendo um pouquinho mais, o versículo 25 diz assim, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam, ele achava que seus irmãos entenderiam, que Deus o queria salvar por intermédio dele, ele falou assim, olha, os meus irmãos, o meu povo que está sendo oprimido, eles vão entender que Deus está me mandando aqui para salvar eles, sabe aquela profetada que não veio de Deus, mas veio do homem, ele desde de repente, eis que Deus me manda aqui, mas falou, Deus não pusei não, ele queria ser reconhecido pelo povo como um homem de Deus, e eu fiz uma pergunta para Deus, como é que alguém pode entender que ele é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, e Deus me deu um slap, Moisés, ele só se tornou um homem de Deus, quando as pessoas começaram a enxergar Deus nele, eu só vou ser um homem de Deus, quando você vê Deus agindo através da minha vida, se isso não acontecer, é meniníssimo, porque ele tentou, ele não era de Israel, ele não era o cara poderoso, ele tentou enfiar isso igual lá abaixo do povo, o povo falou assim, não vejo Deus em você, só que se você for ver lá na frente, quando ele chegou, o próprio faraó não fez nada com ele, o faraó podia falar assim, seu menino, você foi criado aqui na mamadeira, a sua mãe via dar mamar aqui para você, seu pirralho, quando ele chegou, ele não chegou homem, mas ele chegou um ser espiritual, sendo usado por Deus, aí o faraó falou, opa, eu não estou vendo mais Moisés, aquele que cresceu aqui dentro, eu estou vendo por trás dessa pessoa, um Deus todo poderoso, então meu irmão, sabe o que acontece? E esse é espelho para a nossa vida, às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo, alguém que eu sou de Deus, mas as pessoas estão vendo Deus em mim? Irmão, se eu não ver Deus em você, talvez Deus esteja em você, mas não é tempo ainda de Deus manifestar em você, como Moisés chegou nessa terra e falou, não, eu sou poderoso, Deus era com ele, Deus usou a vida dele, mas não era da hora, sabe a fruta colhida antes, que ficou sem sabor, ficou aguada, era isso que estava acontecendo, às vezes a gente quer tomar uma decisão na nossa vida, quer fazer alguma coisa, e até você vai fazer, e vai ser grande bênção, mas talvez não seja a hora, eu tenho que esperar a vontade de Deus, Deus tem que olhar para mim, olhar para você, colocar alguém diante de você, e falar assim para você, você pode orar por mim? Você ora por mim? Deus já está em você, aí a glória não é sua, porque fala, não, fulano de tal me chamou para orar, chamou porque viu Deus em você, Deus e você, não é por causa de você, mas é por causa de Deus que atua na sua vida, quando a gente continua lendo um pouquinho mais, a parte B do versículo, vamos ler o 25 de novo, Moisés cuidava de seus irmãos, que eles entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele, Moisés falou, o céu, eles vão entender, o meu povo vão entender, que Deus quer salvar eles, através de mim, mas era isso que Deus queria fazer, mas não naquela hora, ele precisava amadurecer mais, ele precisava crescer mais, ele precisava ir no deserto, aprender de Deus, sem deserto, fica difícil conhecer Deus, porque se você não recebeu providências de Deus, fica difícil entender Deus, por isso que Deus fala assim, eu chamo aqueles que não são, para confundir aqueles que são alguma coisa, sabe porquê? Porque aqueles que não são, sabem que só está acontecendo algo na vida dela, porque Deus é que está fazendo, talvez você olhe e fale, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas também não fico doente, as coisas não acontecem, quando acontece alguma coisa, Deus providencia, é você que Deus quer te usar, aqueles que chegam batendo no peito, como Moisés, e falam assim, eu criei no faraó, sou um cara inteligente, pá, eu conheço tudo, Deus fala assim, olha, não é você que eu quero te usar, posso até te usar, mas primeiro você vai ter que passar por um deserto, o deserto muitas vezes, meu irmão, é para a gente conquistar aquilo que nós não iríamos conquistar, se fosse o tempo errado, se Deus está te trazendo aqui nesta noite, porque é tempo de Deus para a tua vida, e Deus está te preparando algo, que você não iria conseguir com as tuas mãos, porque é Ele que vai fazer acontecer na sua vida, o versículo termina, eles porém, não compreenderam, não entenderam, não viram Deus agindo nesse momento, o versículo 26 diz assim, no dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou, reconduzi-lo a paz, José então viu duas pessoas brigando, chegou para eles e falou, ô meu irmão, para de brigar aí, e de repente um dos homens disse assim, homem, vós sois irmãos, porque você ofende uns aos outros, Moisés dando o conselho, mas o que agredia o próximo o repeliu, o repreendeu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Ele ia vir como um homem, com palavra de Deus, que ia falar assim, olha, você tem até amanhã para liberar, senão vai vir piolho para cima de todo mundo, e vinha piolho, a água vai transformar em sangue, a água transforma em sangue, mas ali naquele momento ninguém estava reconhecendo, porquê? Porque ainda não era tempo, Deus vai te usar grandemente, mas continue no deserto que você está, continue buscando, continue sentado, continue porque Deus vai fazer com que Ele apareça em você, e não que você apareça em Deus, o 28, acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Olha a acusação, ele tinha, quantas pessoas morreram depois que Moisés chegou no Egito na segunda vez? Milhões de pessoas, morriam por piolho, morriam por doença, por chuva de pedra, por gafanhoto, morria, 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 e ninguém falou para ele assim, olha, foi depois que Moisés chegou aqui que tudo isso aconteceu, não as pessoas entendiam que aquilo estava acontecendo, porque Deus estava em Moisés, então era Deus na vida dele, e quando começaram a acontecer coisas grandiosas grandiosas na tua vida, a glória também vai ser de Deus, se Deus começar a te dar coisas, milagres, bênçãos, não diga para ninguém que foi você que conseguiu, porque senão as pessoas vão te desprezar, como desprezaram Moisés, o homem que era escolhido de Deus, mas no tempo errado, ele tomou para ele uma glória, olha, eu vou libertar vocês, vocês vão entender que foi eu que estou vindo, porque Deus vai usar a minha vida, Deus até ia usar, mas não aquele dia, Deus quer te usar, então se prepare para Deus te usar, se prepare para ser servo, porque através da tua mão as pessoas vão conhecer Deus, eu fico preocupado quando pessoas querem ser mais conhecidas do que Deus, hoje, fulano de tal, cura e libertação, como se Deus falasse assim, não, se esse cara vou lá, eu vou curar todo mundo, aonde eu estou, pode não acontecer nada, mas aonde Deus está, milagre acontece, você tem que procurar estar sempre na presença de Deus, porque os sinais, os milagres, vai acompanhar, vai seguir aqueles que creem em Deus, o que faz o milagre acontecer, é Deus, é o Senhor movendo, através da minha crença, através da minha fé, o próprio Jesus deixou muito claro isso, é a tua fé que te curou, é a tua fé, ele poderia muito bem bater no peito, falando assim, foi eu, você foi curado, porque o Degas aqui chegou, um grande homem de Deus que chegou, ei, é um homem de um grande Deus, não um grande homem de Deus, Deus, vai estar escrito assim, Deus Todo-Poderoso, eu, mas as pessoas as vezes que é assim, eu, e o Deus Todo-Poderoso, é inversão, Deus quer ser grande na nossa vida, e não nos fazer grande, porque quando algo grande acontece na nossa vida, é o nome de Deus que é glorificado, então meu irmão, se você achar uma moeda de cinco centavos na rua, dá glória a Deus, porque se eu encontrei cinco centavos, isso aqui é semente daquilo que Deus vai me dar, mas tem um problema meu irmão, o que acontece com a gente, você deve ter na sua casa, falando de dinheiro agora, você deve estar na sua casa, na gaveta, moedinhas que Deus te deu como semente perdida lá, porque você não valorizou a semente, no console do carro, se você procurasse, vai achar algumas moedinhas, ei, foi Deus que te deu, um dia Deus me levou a dizer para uma pessoa, ela me procurou, falou assim, pastor, eu tenho, sabe, eu estou com problema de encontrar condições e ganhar dinheiro na minha vida, e olha que eu tenho bastante dinheiro emprestado aí, por aí, e eu não ligo em cobrar esse dinheiro das pessoas, eu só queria que Deus me desse um bom emprego, um bom negócio, porque eu sei trabalhar, eu sei fazer negócio, eu trabalho nesse segmento, e esse segmento, nesse lado da cidade que eu trabalho, é muito, sabe, produtivo, mas a minha vida não vai, aí eu não fui falar naquilo que ele tinha para conquistar, mas Deus me levou a falar com ele, naquilo que ele não estava valorizando, Deus tinha abençoado a vida dele, mas ele tinha pego a bênção de Deus, e colocado na mão dos outros, ele recebia o dinheiro, dava emprestado aqui, dava emprestado lá, e não ia atrás para receber, não valorizava o que Deus estava dando para ele, eu falei, meu irmão, olha, Deus te abençoou já, é que se você não valorizou a bênção que Deus te deu, vai atrás, você sabe o que a Bíblia diz? Que quando você empresta para alguém, você fica importunando a pessoa, fica em cima dela até receber, você está desvalorizando, você está desprezando aquela bênção que Deus já te deu, e quando a gente olha para a nossa casa, a gente vê as moedinhas perdidas, mas aquilo é semente, foi algo que Deus nos deu, nós trabalhamos muito, um mês inteiro às vezes, e de tudo aquilo que gastamos, investimos na nossa casa, sobrou cinco centavos, se você é senhor, obrigado por esses cinco centavos, eu não vou usar ele, mas eu vou levar de repente na sua casa, então eu vou semear na tua obra, a gente deixa jogado, uma coisa que Deus nos deu como bênção, nós desprezamos, lembra que eu falei das duas moedinhas da mulher, viúva? não é o valor irmão, não é a quantidade, mas é o reconhecimento daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos concedeu, Deus concedeu uma bênção, uma salvação da morte na vida de Moisés, mas Moisés agora volta para a terra, não com aquele menino humilde, que um dia foi salvo através de um cesto, colocado na água, mas voltou mostrando um poderio que não era o de Deus, era o dele, e o povo o rejeitou, quando você for a alguma coisa, vá no poder de Deus, e não no poder dos homens, o versículo 28, acaso queres matarmos como fizesse ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu, e se tornou peregrino na terra de Mediã, onde lhe nasceram dois filhos, quando a gente tenta fazer alguma coisa fora do tempo de Deus, a gente acaba tendo uma vida perdida, amém? Tempo de Deus, irmãos, era Moisés a pessoa para libertar aquele povo, mas não era a hora, o que eu quero te dizer, é que de repente nesta noite, você está sofrendo por alguma coisa que já foi liberada sobre a tua vida, alguém já te disse, olha, você vai ser uma pessoa abençoada, você vai conquistar, mas como Moisés está tentando forçar a barra, está tentando colher a fruta antes do tempo, só para ter a fruta na mão, não faz mais isso, é você que Deus quer abençoar, é você que Deus quer deixar, sabe, sorrindo, rindo à toa, mas você precisa, eu preciso entender, que para algumas coisas acontecerem na minha vida, precisa haver um tempo, talvez você está olhando para a tua vida financeira, está olhando aí para a situação da tua casa, do teu marido, e você está dizendo assim, eu estou pensando em desistir, não desista, continua, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua casa, o tempo de Deus vai chegar na tua família, o tempo de plantar é eu, mas o tempo de colher, de dar o tempo da colheita já é de Deus, o que nós devemos ficar atentos, é olhando para o tempo da colheita, correr plantar, porque isso nós temos que fazer, mas olhar para o tempo da colheita, é o tempo de Deus, é o cairós, não é o meu tempo, mas eu tenho que observar isso, porque Deus vai trazer confirmações, Deus vai aparecer para você, de uma maneira e vai te dizer, talvez uma sarça, no mato pegando fogo, e vai falar assim, é você que eu quero, é você que eu vou te usar, e você vai estar tão humilde, por causa dos problemas que passou, você vai falar assim, Senhor, tem certeza que é eu, eu não tenho nem condições direito, ele vai falar, não é você, alguém vai falar no teu nome, mas é você que eu quero, é você que eu quero usar, não importa quem vai falar, importa que é você meu instrumento, você vai olhar assim, pastor, eu não sei falar, como ele mesmo disse, mas aí eu pergunto para você, cadê aquele homem cheio de poder, que um dia chegou diante do seu povo, batendo no peito, falando assim, é eu que estou aqui, vocês precisam me reconhecer, como alguém que vai te libertar, Deus não usa pessoas altivas, Ele usa pessoas humildes, e quando alguém se coloca em uma posição humilde, Deus vai falar para ela assim, olha, tem um monte de gente aí, mas eu não quero esse monte, eu quero você, e vai apontar o dedo para você, é você que eu quero usar, é a tua casa, é a tua família, é você que eu quero te abençoar, não importa o que aconteceu meu irmão, é e se você olhar para trás, você vai ver Moisés que matou um egípcio, ele era um assassino, não importa o que aconteceu com você, não importa o seu passado, sabe o que importa? É para onde você está indo, é para onde você está caindo, e quando você caminha, pode demorar muito, poderá pouco, mas uma coisa é certa, você vai chegar, você vai conquistar, você vai ter, é a promessa de Deus, se Deus me deu essa palavra, é porque tem alguém aqui nessa noite, que às vezes estava se sentindo, e Deus quer falar para você, baixa tua bola, eu vou te usar, mas talvez não seja agora, baixa aí, senta um pouquinho, acalma os seus ânimos, eu vou te usar, e é você que eu quero usar, mas primeiro, se prepare, se prepare, você, a hora que você abrir a tua boca, o mar vai abrir, a hora que você abrir a tua boca, vai descer maná do céu, Elias quando abriu a boca, falou com Deus, Deus mandou fogo do céu, porque ele estava no tempo certo, na hora certa, irmãos, olha só como que o tempo tem que ser certo, Jesus, quando nasceu com dois anos de idade, ele era Deus já ou não? Era o filho de Deus? Sim, por que que ele fugiu? Quando o faraó da época matou as crianças até dois anos, Deus não podia dar uma forma para ele, ele vencer tudo? Não era o tempo, não era o tempo, se você ler a palavra, Jesus já estava pregando como adulto, depois de trinta anos, ele fugia de algumas coisas, mas ele não era Deus? Sim, mas não era o tempo? Então eu quero dizer para você que aguarde, você vai vencer, mas o tempo vai ser o tempo de Deus, você vai conquistar, simplesmente continue, Jesus sendo Deus não fugia, fugia, por que que eu agora vou ter que agir de uma maneira, sendo que não é meu tempo? Por que que eu vou enfrentar um egípcio com a minha mão, sendo que quem vai fazer isso lá no futuro vai ser o próprio Deus? Para que que eu vou sujar minha mão de sangue, matando um egípcio, sendo que o próprio Deus vai mandar pedra, vai mandar cafanhoto, vai mandar um monte de coisas lá, e eu não vou fazer nada, é Deus que vai fazer, então meu irmão descanse no Senhor, porque é Deus que vai fazer na tua vida, o difícil nosso, sabe qual é o difícil? É esperar, é esperar o tempo de Deus, sabe? Porque nós vivemos num mundo imediatista, que o próprio Deus, sendo Deus, todo poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fez a terra, com tudo que há, em seis dias, e às vezes a gente não quer esperar, Deus está dando um exemplo, eu Deus, esperei, e no sétimo dia, é o dia do meu descanso, é o dia do Senhor, não é meu dia, isso é o dia, é o dia do Senhor, vai vendo a palavra que está escrito, dia do Senhor, o dia é dele, não é meu, porque se fosse o dia meu, Jesus não teria trabalhado nesse dia, não teria sido repreendido pelos sábios da época, mas ele foi repreendido, por quê? Porque aquele dia não é dia dos homens, é dia de Deus, Deus nos dando uma lição, Deus um dia, respondendo uma oração de Isaac, do seu pai, entregou uma mulher para ele, mas entregou uma mulher estéreo, como que Deus vai fazer um negócio desse? Porque Deus precisava com esse problema, ensinar Isaac a orar, o problema muitas vezes vem para nos ensinar a fazer aquilo que a gente não faz, a gente não ora, a gente não jejua, a gente lê a palavra só quando não tem mais saída, agora eu vou na igreja, irmãos, deixa eu falar um negócio para você, tem um monte de gente no mundo hoje pensando, a situação está difícil, eu preciso procurar uma igreja, e tem pessoa dentro da igreja que fala, não aguento mais, estou pensando em ir para o mundão, vai entender, mas tem, o que nós precisamos entender, que Deus em Eclesiastes capítulo 3, Deus tem tempo para tudo, devemos esperar o tempo de Deus, você que está me assistindo, espere o tempo de Deus, talvez você esteja foito, talvez você tenda passando a carruagem na frente dos animais, espere no Senhor, há um tempo de Deus para a tua vida, há um tempo de Deus para a tua família, espere o tempo de Deus acontecer, porque vai ser completo, a fruta vai ter sabor na colheita no tempo certo, aproveite o tempo de Deus, se não aconteceu ainda, sabe o que você tem que pensar, ainda não é o tempo, só creia, o meu tempo, o meu dia, vai chegar, porque o Senhor é comigo, amém? se coloque de pé em nome de Jesus amém, 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 amém E aí